Meu nome é Arlindo Neto, sou da Viana for Linux, trabalho com Postgres e MySQL e também MariaDB que é bem relacionado e hoje um pouquinho de MongoDB. Então eu vou falar para vocês hoje sobre uma ferramenta muito bacana, chama CITUS, mas eu prefiro começar contando um pouquinho mais sobre a minha trajetória aí, para depois a gente emendar no assunto realmente. Ok? Então, beleza. E esse sou eu. Então, o que acontece? Quando eu comecei a faculdade de ciência da computação, como a maioria das pessoas eu queria ser programador, a tudo custo. Só que a vaga para a qual eu fui contratado, na IBM, era para analista de dados em um projeto da AT&T, que é a maior empresa de telecomunicações do mundo. E a gente trabalhava na parte de boletagem, criando boletos. E o projeto era um projeto bem antigo, ele tinha sido estruturado, arquitetado em 1980. E, assim, como era comum, antigamente, o foco principal, inclusive da aplicação, era no banco de dados. Então você tinha menos foco do que a gente vê hoje do lado da aplicação e muito mais no banco de dados. Ok? Então, foi lá que eu aprendi SQL e não sei se alguém aí já mexeu com o DB2 mainframe. Não? Isso aí é um spoof, né? Que é assim que a gente fazia as consultas lá no mainframe, né? Então, o que que acontecia? A início, como eu estava começando lá, tinha sido meu primeiro emprego na área de TI, eu tinha achado a parte de modelagem de dados uma coisa bem complicada. A gente trabalhava com em torno de 150 tabelas, né? Todas elas tinham muitos campos, muitas vezes, assim, tinha tabelas em torno de 30 campos, né? Todos eles muito importantes para toda a lógica de negócios. E, como eu estava começando, eu olhava para tudo aquilo e falava, caramba, quanta tabela! Será que a gente precisa realmente disso tudo? E, conforme eu fui conhecendo os dados, e aprendendo SQL, fazendo, gerando relatórios, entendendo como que a modelagem de dados tinha sido feita, eu pensava comigo mesmo. O cara que arquitetou isso, ele é realmente um gênio, né? Mas, será que não tem uma forma melhor da gente conseguir armazenar os dados? Beleza. Aí, eu conheci um carinha chamado MongoDB. E tudo parecia flores, né? Porque, ao invés de a gente aplicar as leis de... Esqueci qual que é o nome dele. Sim, as três regras normais do cara. Eu esqueci o nome do cara. Do... COD. Acho que é COD o nome dele. Enfim, as três regras de normalização, né? Tudo parecia fazer muito mais sentido quando a gente, se a gente conseguisse armazenar os produtos, né? Em um documento só. A gente não tivesse essa normalização. E eu acreditava, na época, que ficaria muito, muito, muito mais simples para a gente manipular os dados e entender como que eles estavam relacionados. Ok? Então, o que acontece? Quando a gente está falando de bancos de dados não relacionais. E, principalmente, MongoDB e outras tecnologias também que trabalham de acordo com o documento. A forma com que eles são estruturados, né? De você não ter essa parte de integridade referencial, ela permite que você tenha soluções de charding muito melhor. Então, aqui é um exemplo simples que a gente tem de... de charding, né? Hoje, aqui, em cada chard que a gente tem no MongoDB, a gente tem também o réplica 7. Ok? Então, a gente tem um nó que aceita escritas dentro de um chard. E, a partir disso, a gente tem as réplicas. Se o primário falhar por algum motivo, uma das réplicas assume. Ok? Perdão. Então, eu via para tudo isso e falava assim, nossa, que bacana. É o melhor banco de dados que tem no mundo. E, ao mesmo tempo, quando eu conversava com algumas pessoas que entendiam um pouco mais de NoSQL e soluções que não fossem baseadas justamente em SQL, eles propunham várias soluções e também apontavam várias críticas. Quais são as principais críticas que a gente vê por parte de quem defende, assim, ferramente os bancos de dados não relacionais? Primeiro é que os bancos relacionais não escalam. Então, normalmente, a gente fica travado em uma solução onde a gente tem apenas um servidor. Ok? Então, o que acontece? Para você escalar, você precisa comprar sempre mais hardware, mais memória, discos melhores e a gente estaria travado sempre para essa arquitetura. Então, a gente tem a questão de flexibilidade versus performance, que quando a gente consegue, talvez, distribuir uma base de dados, a gente perde um pouco de flexibilidade. E também tem a questão que algumas dessas melhorias que a gente faz em um servidor, principalmente quando a gente está falando localmente, ela pode, eventualmente, afetar a disponibilidade do banco de dados. Então, essas são as principais críticas que a gente vê. Então, a gente tem um exemplo aqui. Eu peguei algumas imagens de um banco de dados que mistura a parte de documento com outros tipos de armazenamento de dados. Esse banco de dados se chama MarkLogic. Então, aqui, eles estão mencionando, por exemplo, a parte de você escalar um servidor. É muito caro e você não tem essa elasticidade para você voltar para um tamanho menor. Então, assim, o que a gente pensa a início, né? Que a gente tem que considerar que o NoSQL realmente cresceu. Aqui a gente tem um gráfico bem interessante de um site chamado DB Engines, ok? E ele faz um um ranking dos bancos de dados mais utilizados, ok? De todos os bancos de dados mais utilizados. Então, ali, a gente vê sem muita surpresa Oracle, MySQL e o SQL Server, ok? No topo. E esses dois aqui, especificamente, eles se tratam de Postgres e MongoDB, ok? Então, assim, independente desse gráfico, a gente já vê soluções no SQL entrando em peso no mercado, ok? Principalmente em algumas soluções da Amazon, por exemplo. Eu vejo isso com muita força com o DynamoDB, ok? Então, vamos lá. Mas, quando eu cheguei para conversar com alguns DBAs quando eu trabalhava na IBM a respeito dessas soluções e falava assim, poxa, por que a gente não poderia migrar? Por que que... Quais são os impedimentos que a gente teria com isso? Aí, ele deu um tapinha nas minhas costas e falou assim, calma, você não sabe de nada. Os bancos de dados relacionais estão aí desde os anos 1970, que eles estão sendo desenvolvidos e tem muito chão para uma outra solução conseguir comportar tudo o que um banco de dados relacionais tem hoje. Então, aqui a gente tem um exemplo bem... bem tranquilo, né? Da gente entender o porquê que o banco de dados relacionais é muito importante principalmente na parte financeira e é um exemplo simples de transação. Então, a gente tem um bloco de transação onde eu estou transferindo dados da minha conta corrente para a minha conta poupança. Então, o que acontece? A gente tem que ter a habilidade de ter um rollback em algum desses pontos. Por quê? Porque se em algum ponto nesse processamento entre o passo 3 e o passo 4 eu tiver uma falha, o que acontece? Eu perdi R$ 200,00 porque eu subtraí da minha conta corrente e passei para a minha conta... não passei para a minha conta poupança. Então, eu posso ter perdido R$ 200,00. Isso é inadmissível quando a gente está falando de transações financeiras e é uma coisa que a gente ainda não vê fortemente implementada em soluções na OSQL. Se não me engano, a versão do MongoDB que vai ser a versão 4.0 é a primeira que vai ter suporte a transações atômicas. Ok? Então, beleza. Ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente está vendo muitas melhorias no postures. Muitas melhorias. Quais são umas delas? A gente tem o particionamento nativo. Não sei se vocês viram a palestra do Álvaro Herrera ontem, mas ele que implementou o particionamento nativo no postures 10 e ele trouxe várias coisas muito bacanas na versão 11 e, inclusive, até deu um esboço de planos para a versão 12. O que mais? A gente tem um FTW que permite com que a gente se conecte a bases externas. Isso é um negócio muito bacana. O que mais? A gente tem, recentemente, a implementação de índices full-text surge para JSON e JSONB. O que mais? A parte de queries paralelas, o melhor aproveitamento de núcleos, a depender do número de tuplas de uma tabela, você consegue fazer um processamento paralelo. e também é a questão do quorum commit. Então, para você garantir uma transação como comitada, você não precisa da confirmação de todas as réplicas. Você precisa de, no mínimo, três, de cinco. Enfim, são implementações muito bacanas que a gente está vendo recentemente no Postgres. Aí vem uma pergunta interessante. Como que a gente consegue aliar todos esses recursos excelentes do Postgres que a gente está tendo com a necessidade de escalar horizontalmente? Como que a gente consegue fazer isso? Bem, aí a gente tem uma solução implementada pela empresa Citus Data, que é a extensão Citus. Antigamente, o nome da extensão era CitusDB, mas aí hoje é só Citus. Então, assim, explicando a alto nível, como que isso funciona? A gente tem no nosso cluster que a gente faz com a extensão Citus, a gente tem um nó, que é o nó coordenador, e ele é o responsável por receber todas as queries. Questão de inserção de dados, selects, e inclusive DDLs. Ele só não não permite, ele não replica para os outros nós criação de roles, enfim, essa parte de permissionamento. Mas, fora isso, você consegue fazer tudo através do coordenador. Então, o que o coordenador, por sua vez, vai fazer? Ele vai identificar se a tabela que você criou no coordenador, ela se trata de uma tabela distribuída, ela vai analisar todos os nós que estão cadastrados, todos os workers que a gente chama, e, a depender da query, ele vai fazer um roteamento direto para um dos workers, ou, ele vai fazer um processamento em paralelo. Então, ele vai distribuir entre os diferentes workers, espera o resultado de todos, agrega os resultados, e depois retorna para o cliente. Ok? Então, tudo isso é muito bonito, é muito bacana, mas, como que isso acontece de fato? Você pode ter visto essa implementação e falado assim, nossa, legal, mas, como que eu conseguiria aplicar isso para os meus tipos de dados? Então, o que a gente precisa pensar em primeiro lugar é o seguinte, quais problemas, principalmente, o Citrus consegue resolver. Ok? Então, a gente tem dois conceitos aí que a gente vai analisar, que é o de multi-tenancy e de análise em tempo real. Beleza? Então, qual que é o conceito de multi-tenancy? Aqui, a gente tem o modelo single-tenant, onde, para cada tenant, ou seja, para cada entidade, ou seja, um cliente, normalmente a gente usa sempre o exemplo do cliente, você teria uma aplicação isolada e uma base de dados separada. Ok? Aqui, a gente tem uma aplicação que ela é compartilhada, mas as bases são separadas por tenant, ok? Por cliente, né? E aqui, a gente tem o que a gente normalmente está mais acostumado. que a gente tem muitos proprietários de dados que são similares numa mesma base de dados. Esse é, hoje, o padrão. E esse terceiro padrão que eu mostrei para vocês, ele é muito bom. Por quê? Porque todas as melhorias que a gente faz é... Espera só um pouquinho. Beleza. É que eu estou novinho aqui, aí eu estou dando uma olhada nas notas. Mas, então, o que acontece? Naquele modelo que eu tinha mostrado anteriormente, é muito bom porque, assim, todas as melhorias que você faz tanto em hardware em modelagem de dados, o tuning de performance de parâmetros, elas são aplicadas em... Assim, de forma igual entre os diferentes clientes. Mas, o que acontece? Quando você tem muitos, digamos, locatários, muitos tenants na sua aplicação, pode chegar um ponto que você pode ter teras e teras de dados se você não consegue armazenar esses... Assim, esses... Os dados de todos esses clientes de uma forma performática. Entendeu? Então, como que a gente consegue exemplificar isso um pouquinho para vocês? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, assim, qual que é o exemplo que a gente tem? A gente tem uma empresa fictícia de advertisement, ou seja, de propagandas na internet. Então, como que a gente modelaria os nossos dados de uma forma... uma forma padrão, né? A gente tem a tabela de companies, que são as empresas, ok? A gente tem as campanhas publicitárias, ok? Que elas estão atreladas às empresas em si. O que mais? A gente tem a tabela de propagandas, ok? E a gente tem outras duas tabelas que estão relacionadas às propagandas que contêm informações sobre os cliques, ok? Aqui a gente vê quando foi clicado, qual que é o identificador da propaganda, referenciando a outra tabela. Ok? E também a gente tem a tabela impressions que nada mais são que visualizações. Ok? Então, beleza. Essa aqui tem uma explicação de como ficaria a modelagem de dados. Tá? Então, como que a gente consegue aplicar o Citus Data nesse caso? A gente tem que levar em conta o quê? que a gente tem nessa nossa modelagem de dados, a gente tem um ponto em comum. Qual que é o ponto em comum? Qual que é o ponto de hierarquia maior? Nesse caso, é a companhia. Ok? Esse é o identificador que, digamos, circula toda a sua modelagem de dados. Então, como que a gente consegue escalar nesse caso onde a gente tem vários a gente tem vários clientes. A gente vai agrupar em nós diferentes de acordo com o identificador da companhia. Ok? Tá claro? Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer. Então, o que acontece? Você adicionando a coluna Companhia ID em todas as colunas, ou seja, você, digamos, não normalizando os seus dados, denormalizando os seus dados, você vai ter o ganho do quê? De você conseguir facilmente distribuir os seus dados em charts diferentes. Ok? Então, como que isso ficaria? A tabela de empresas ficaria da mesma forma. Ok? A tabela de campanhas ela seria modificada para quê? para que a chave primária também seja composta do campo Companhia ID. Ok? Da mesma forma, a gente tem o quê? Todas as outras tabelas, elas estão referenciando tanto chave primária quanto chave estrangeira, você está sempre adicionando o Companhia ID. Ok? Que é a coluna que a gente vai utilizar para fazer o nosso charding. Ok? E aqui a gente tem um exemplo igual que é o de você adicionar essa coluna também nas tabelas filhas. Então, como que isso funciona no Citus? Você criou as suas tabelas em uma instância, que no caso é o nó coordenador. Você chega no nó coordenador, você cria as tabelas da mesma forma que você cria as tabelas normalmente. Você já tem a extensão instalada, qual é o próximo passo? O próximo passo é você criar essa tabela distribuída. Então, você especifica qual que é, quais são as tabelas e qual é o campo que você vai utilizar para fazer o charding. eu diria, na minha opinião, que essa é a parte mais importante de você utilizar o Citus. É você identificar qual que é o separador, qual que é a entidade que separa os registros da sua tabela de forma equivalente, mas sem que os dados entre um cliente e outro interfiram entre si. daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Beleza. Aí, o que você poderia falar? Olha, mas muito embora seja legal ter tabelas distribuídas, seria muito bom se eu tivesse tabelas idênticas entre os nós. Por quê? Porque a performance joins seria bem melhor. Você não teria todo o problema de tráfego entre rede para você resolver isso. Então, como que a gente consegue solucionar isso? Além das tabelas distribuídas, a gente tem em sitos as tabelas de referência. Então, vamos supor que você queira saber a localização dos cliques e de visualizações que você teve nas suas campanhas. Com uma tabela que a gente chama de geo-IPs, que você tem essa relação de IPs e localização, você consegue observar que essa tabela pode ser compartilhada em todos os nós sem o menor problema. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente cria a tabela da mesma forma que a gente criaria uma tabela normal e ao invés de criar uma tabela distribuída, a gente cria uma tabela chamada geo-IPs. Uma tabela chamada, uma tabela referência. Então, o que acontece? quando você cria essa tabela, todos os DDLs e DMLs são implementados de forma síncrona entre todos os workers, para você ter essa proteção de dados a mais e para você nunca ter nenhum tipo de inconsistência entre as tabelas referência. O que é importante a gente notar é que toda vez que você tiver alguma alteração de dados na estrutura dos seus dados de DDL, você pode simplesmente ir ao nó-coordenador e alterar como se fosse numa instância única. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a mesma DDL seja replicada em todos os workers e em todos os chards presentes nos workers. Isso ele faz de uma forma bem segura, ele faz uma forma transacional, então você não precisa se preocupar em relação a isso. Ok? Beleza. Pessoal, dessa parte de perguntas... Sim? Eu tenho duas dúvidas. A primeira delas, que eu acho que aqui não quer calar, você já tem isso em produção? Eu? É, ou por exemplo, sabe alguém que está usando isso em produção? Sim. Alguma coisa em... Sim, eu vou mostrar no final quem usa. Tranquilo. Outra coisa que eu queria saber é o seguinte, tu colocou o company ID dentro da PK, aí tu criou uma PK composta. Sim. Por que o company ID não pode ficar com um índice na própria tabela sem estar dentro da PK? Porque de qualquer forma, se tu precisa dele para fazer a tabela distribuída, ele não precisaria estar dentro da PK ou isso é uma necessidade? Isso é uma necessidade. Da forma com que o CITUS foi construído, você tem que ter essa desnormalização dos seus dados, você tem que incluir o company ID em todas as tabelas que serão distribuídas. Nas tabelas, mas ele tem que estar na PK ou ele pode ser um atributo da tabela indexado, por exemplo? Entendeu? Sim, eu entendi. Teoricamente, o que você quer saber é se ele realmente precisa fazer parte da PK. Isso, exatamente. Não necessariamente, mas é bom que esteja. Justamente para você ter uma garantia de unicidade. Por quê? Porque se ele está fazendo parte daquela PK, você tem a garantia de que você vai ter a sua colocação de dados no mesmo nó. Ok? Beleza, eu não tinha pensado nisso aí, mas realmente. Obrigado. a chave única carregando a regra de negócio nas outras tabelas. Em termos de que forma se você é único. Na tabela da ponta eu vou ter uma chave gigantesca. Aí vai depondo de execução e tal. Isso vai degradando a performance de consulta do banco. É isso que ele está dizendo. Por isso que a galera, até a chave única, eles falam que é contra normalização. Pegar a regra terceira, quarta, para o normal as formas que você tem que levar a chave composta e o pessoal de quanto dizem, não, tinha que para ficar muito grande. Imagina o tamanho do índice de uma chave composta por seis quilômetros. Isso é o caso. Você pode degradar um valor. Você acha que é a preocupação dele de levar a chave composta? Entendi. Beleza, valeu. Vamos lá. Outro ponto que a gente tem é a questão de análise em tempo real que a gente pode fazer de uma forma bem bacana. Então, nesse caso, a gente teria outra empresa. Essa empresa consegue monitorar todos os status HTTP que foram recebidos. Então, a gente tem uma forma bem simplista uma uma criação de uma tabela de requisição HTTP. Então, a gente tem os campos de IP, o URL, qual que é o status code, etc. E funciona da mesma forma. Você faz a criação da tabela e você cria essa tabela distribuída de acordo com o site ID. Por que o site ID? Porque, normalmente, quando você está fazendo uma consulta, quando uma empresa quer saber como que está o status do seu próprio site, você pode ter isso em um chart só, porque ela não vai normalmente consultar informações de outras empresas. Então, a gente tem essa query que a gente pode utilizar, inclusive, essa parte está na documentação do CITO, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Se vocês quiserem também que eu passo o slide, eu passo, mas eu acho que não tem necessidade. Então, ela está simulando a ingestão de dados fictícios na nossa tabela. E o que a gente pode fazer através disso? Conforme a gente estiver tendo um grande nível de escritas, a gente pode fazer um select para ver justamente relação de sucesso e erros de minuto em minuto com intervalo de cinco minutos. Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo esse tipo de query para um painel, a gente vai ter uma performance melhor. Por quê? Porque quando você está ingerindo essa, você está fazendo essa consulta, o coordenador sabe exatamente qual nó consultar. e nesse caso específico, quando a gente está falando de requisição, a gente está falando de um grande número de cliques, de acessos, de status. Então, você consegue ter uma performance bem bacana ao você direcionar diretamente em um nó. Ok? Beleza, aí a gente tem um exemplo de roll-ups, mas aí isso aí seria uma query que rodaria de um em um minuto no macron. Para quê? Para que você consiga agregar os dados e inserir eles na tabela e você depois também conseguiria fazer o expurgo de dados desnecessários. Porque quando a gente está falando desse tipo de dados, que é bem parecido com o comportamento de um log, você não precisa sempre armazenar os dados brutos. Você consegue fazer esse tipo de agregação. Ok? Então, isso é bem bacana porque toda criação de índice, criação das tabelas e execução de queries ela é feita diretamente no nó que você quer que seja feita. Isso é gerenciado automaticamente pelo coordenador. Então, uma coisa interessante da gente notar é o seguinte, a estrutura que a gente tem de site ID tanto na requisição HTTP quanto na de um minuto que vai manter os dados agregados. Porque você tem essa colocação justamente para você ter a certeza de que os dados relacionados ou seja, pertencentes a um ID só estão nos mesmos workers. Então, através dessa colocação de dados você fazendo o chard através de uma coluna em comum você tem a garantia de que somente os dados realmente relevantes estarão alocados nos nós. Aí a gente tem uma função que a gente poderia utilizar para a parte de insert into select. E beleza. isso é bem interessante, mas quais outros tópicos que a gente tem que levar em conta quando a gente está falando de processamento distribuído? A questão de transações distribuídas. Beleza. Então, quais são os passos que a gente toma quando a gente está falando de uma transação distribuída? O coordenador recebe uma consulta, ok? Só que a consulta, nesse caso, ela é aplicável em dois nós. Como que a gente consegue garantir que essa transação ocorra de uma forma, digamos, transacional? Porque, querendo ou não, são duas transações separadas. Certo? Como que a gente consegue garantir que elas vão se dar de uma forma como se fosse apenas uma transação? E, na verdade, é bem interessante. Depois eu vou mostrar para vocês justamente o framework do Postgres que permite fazer isso. Mas você recebe a query no coordenador. O coordenador, ele consegue separar uma query em dois de acordo com os nós relevantes. Ok? Ele inicia a transação nos dois nós. Ok? Ele emite o comando de prepared statement, que você não fica mais atrelado, a sua sessão não fica atrelada àquele commit. Aí, depois, quando você recebe a confirmação das duas transações de que as duas transações estão prontas para ser comitadas, aí, de fato, elas são comitadas. É isso que a gente fala de to face commit, que foi escolhido, que é justamente um dos pontos que o CITUS escolheu o Postgres para fazer esse tipo de arquitetura, porque o to face commit do Postgres permite com que a gente sincronize transações em diferentes nós. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida de como isso funciona? Tranquilo? Beleza. Então, o que é importante a gente notar nesse aspecto? Quando a gente estava falando dos desafios, de NoSQL, por que um banco de dados relacional não escalava, esse é um dos pontos que as pessoas falavam que ele não pode escalar justamente por causa da arquitetura. A arquitetura era altamente transacional. Então, perdão, referencial. Então, para você manter uma integridade referencial nesses casos, onde a gente tem nós diferentes, isso não seria possível. E através do to face commit, isso foi possível. o Citrus conseguiu resolver isso. Beleza? Aí a gente tem a questão de deadlock detection. E tem essa piadinha, tipo, nos explique deadlock que a gente te contrata. E o cara fala, me contrate que eu explico para vocês. Tipo, o que acontece? Num deadlock, né? Tem vários exemplos, tem o do filósofo e da mesa de filósofos, eu esqueci qual que é. Enfim, tem vários exemplos, mas como que a gente pode levar isso em conta, né? No nosso caso. Então, a gente tem duas transações, ok? Onde você está tendo um deadlock entre as contas da Alice e do Bob. Ok? Então, uma está alocando o recurso da outra, o recurso está alocando um recurso e pede para alocar outro recurso que já está alocado, né? E vice-versa. Então, você tem essa condição circular. Como que o Postgres consegue resolver isso? Ele tem essa detecção automática de deadlock e ele consegue matar, se não me engano, é a última transação que veio por último. Você consegue matar essa transação e, assim, essa parte de detecção de deadlock é muito importante para o funcionamento de um banco de dados relacionado. Ela é essencial. Inclusive, aplicações, elas têm que estar preparadas para lidar com esse tipo de coisa. Só que, qual é o problema que a gente vê quando a gente está falando de transações distribuídas? Então, aqui a gente vê um exemplo bem claro. D1 está alocando o recurso D2 e, no outro nó, a gente tem D2 alocando o recurso D1. Onde está o deadlock? Onde nessa arquitetura está o deadlock? Então, a nível de single server, não existe deadlock. Mas, se você olhar por cima, você vai perceber que existe um deadlock. E, como que a gente pode impedir, como que a gente pode implementar, justamente, essa detecção dos deadlocks? deadlocks. Então, o que acontece? O que o pessoal do CITUS fez? Eles implementaram, eles pegaram parte do framework do pushwars, principalmente da parte de background processes, os processos em background. E o que eles fizeram? Eles fizeram um sistema de detecção de deadlocks. Então, o que acontece? Toda vez que você envia uma transação para um nó, ela, ao mesmo tempo, ela está associada, ela está visível a esse processo. Esse processo em background. E ele mantém um monitoramento, digamos assim, de todas as transações que estão acontecendo e quais transações podem gerar um deadlock entre si, de uma forma distribuída. Isso, inclusive, é uma coisa bem bacana que o criador do, perdão, criador não, o CTO do CITUSDATA falou que o post permite com que a gente trabalhe com o framework, com os módulos do post de uma forma muito prática, sem que a gente afete outras partes do sistema. Então, assim, quando a gente está falando de bancos de dados transacionais distribuídos, a parte de transações distribuídas é só parte do problema. a parte de detecção de deadlocks é outra grande parte do problema que às vezes fica um pouco esquecida. Ok? Então, aí a gente vê a questão do porquê estender o postgres, né? Porquê estender o postgres e não outras bases de dados. Esse aqui é um diagrama que foi proposto pelo Michael Stonebreaker, que foi um dos pais aí do postgres, tá? E o que é pregado é o seguinte, você consegue trabalhar com qualquer um desses módulos sem que você afete outros, né? Então, nesse caso, quais módulos foram afetados? A gente teve, por exemplo, o executor dos planos foi modificado por essa extensão, o que mais? A parte de DDL também, né? e a parte de, eu não estou encontrando a parte de background writer aqui. Mas, enfim, a parte de processos que é gerenciados pelo postgres também foi modificada para justamente implementar o DDLock. E o que é importante a gente notar é o seguinte, quando, assim, como que esses módulos foram modificados, né? como que isso acontece internamente a nível de, digamos, cortar essas queries quando o coordenador recebe um nó, uma query. Então, a query recebida, aí, primeiro você avalia se a query se trata de tabelas distribuídas. Ok? Esse é o primeiro passo. Se se tratar de tabelas distribuídas, o que é feito? Você consegue fazer um parse dele, né? Você faz um split, digamos, dessa execução paralela, com os nós diferentes. Depois, é feito um processo de parse, né? Para você realmente ter o SQL enviado de uma forma distribuída, né? E por que que isso é bacana? Por que isso foi escolhido? Dicas de passagem? Porque por dois motivos, né? Porque ao enviar realmente o SQL de uma forma, digamos, segmentada aos workers, você consegue, primeiro, ter um log, você consegue analisar os logs que estão sendo gerados em todos os workers para ver se as queries estão realmente respondendo àquilo que você espera que elas respondam, ou seja, se o seu poder de bug é bem melhor. E, além disso, o que pode acontecer? Ao transmitir o comando SQL para os workers, o que acontece? Você tem a habilidade de ter otimizações internas do Postgres, né? Em tempo de execução da query, ok? Então, por isso que foi escolhido essa arquitetura de fazer esse split e depois de parse de volta para SQL e então a distribuição. Ok? Beleza. Casos de uso. A gente tem alguns casos de uso, né? A gente tem que levar sempre em conta que SITUS não é... Tá, não é novo, né? Mas também não é tão velho assim. O projeto, a ideia, começou em 2011, né? Mas era só um projeto e foi lançado, de fato, em 2016. É, isso, 2016, as primeiras edições. Tiveram várias melhorias, né? Vários patches que foram feitos. inclusive a parte de detecção de deadlocks foi implementada só a partir da versão da versão 7. A partir da versão 7.1. Ok? Então, a gente tem aí alguns exemplos de de quem usa, né? No momento o SITUS. Ok? E, assim, aqui é uma declaração do CEO da PECS, que é uma empresa, eu esqueci o que a empresa faz, mas é uma empresa bem bacana. Então, é isso que ele fala. Hoje, nossas tabelas, uma das nossas tabelas ultrapassou um trilhão de registros, né? Ainda assim, a maior parte das queries rola em menos de 600 milissegundos. E eles usam o SITUSDATA, né? E foi uma coisa bem interessante saber, porque, realmente, 54 tera em uma tabela é uma marca enorme, né? Vamos lá, o que mais? Algumas perguntas, vocês podem fazer outras perguntas depois, é claro, mas algumas perguntas pertinentes quando a gente está falando do SITUSDATA, né? Questão de você criar primary keys, né? Para a sua tabela ser distribuída, a sua primary key tem que ser composta. Ela tem que ser composta justamente utilizando, no nosso caso, o Company ID, né? Na verdade, você vai usar a coluna distribuída, que eles chamam, né? O que mais? Você pode adicionar mais nós? Pode, mas tem um probleminha, né? A versão Community, ela não permite com que você redistribua o seu charging de uma forma tranquila, infelizmente. Então, a versão Cloud e a enterprise deles permite que você faça isso, joia, mas hoje, hoje na versão Community, você pode adicionar novos nós, pois se você cria tabelas distribuídas, você vai fazer uso desses nós, ok? Desses workers, mas você não consegue redistribuir, ok? E em relação às falhas dos workers, né? Como que a gente lida com isso? Então, o que acontece? A falha dos workers na versão Community, ela é lidada preferencialmente por Streaming Replication. Então, é a boa e velha replicação que vocês já estão acostumados, ok? Então, para você ter um sistema realmente altamente disponível, você teria que implementar um esquema de replicação também, ok? e a falha dos coordinators, né? Que vão receber as pairs. Bem, é bem importante a gente levar em conta o seguinte, funcionando da mesma forma que os workers, mas a gente tem que levar em conta que é muito preferível que a sua replicação entre coordinators seja síncrona, ok? O que mais? Você pode misturar tabelas distribuídas e locais? Sim, você pode misturar tabelas distribuídas e locais, mas você sempre tem que levar em conta que é muito mais importante a gente modelar os nossos dados de uma forma com que a gente consiga distribuir os nossos dados através do shard, ok? O que mais? Como criar roles, functions e extensões nos workers, né? Se eu criar no meu coordenador, isso vai ser replicado? Não, isso não vai ser replicado, ok? Você tem uma função, depois isso eu passo para vocês, mas é uma função que é execute um workers, alguma coisa assim. Então, você passa tudo o que você quer executar através de uma função e a partir dessa função você consegue replicar justamente a questão de roles, functions, etc. O que mais? E se um é só nó e se um nó é mudar de endereço? O que acontece? Bem, a forma com que os nossos coordenadores funcionam é através de tabelas de metadados. Então, é só uma questão de você acessar as tabelas de metadados, encontrar qual é a IP e fazer um update. É simples assim. Ok? O que mais? Posso distribuir por múltiplas colunas? Não. A sua distribuição não pode ser por múltiplas colunas. Você tem que sempre escolher uma coluna que vai, digamos, rodear a sua modelagem de dados e você vai fazer a sua distribuição. E tem a questão também de file de coordinators que é sempre bom que você tenha aí uma replicação síncrona acontecendo para você garantir alta disponibilidade. Ok? Perdão? Perdão? Não, mas eu acho que não é uma questão de ser serial. porque a questão dessa coluna é justamente você garantir que todos os dados relacionados a, por exemplo, uma entidade estejam em um nó só. E, por exemplo, quando você está realizando alguma query, você não tem que acessar dados de outros nós, o que seria, assim, ter uma performance muito ruim. a instrução vai passar, a instrução não vai para o worker direto, a instrução sempre passa pelo coordinator, então não vai acontecer de haver, pelo menos pelo que eu entendi, não vai haver o insert direto do worker. O insert sempre vai vir via coordinator, então provavelmente não vai acontecer a tua luz. Provavelmente, não tenho certeza, pelo que eu li a documentação deles era isso, tá? É ele que distribui quando ele faz o insert, ele que inseta os IDs para as duplas e ele passa isso para os workers. Obrigado, viu? Mais uma pergunta? Oi, como que é o processo de atualização do post de gestão no simples? Vou chegar lá, beleza? Vou chegar lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que mais que a gente tem? Bem, nossa, a gente terminou um pouquinho rápido, 10 minutinhos, mas, sim? Não, se o coordinator do work, se eu chegar só o coordinator de dois workers, no seu exemplo, como é que fica a questão de eleição, se um worker cair, ele elege um worker para se tornar um cheque para esse trabalho? Então, é justamente isso, a questão de replicação, eu sei que o título era chard em replicação, e vocês ficam uau, replicação, que legal, mas, só a gente entender que, como funciona a questão de replicação, é que, existe a opção de você ter uma arquitetura shared nothing, ok, mas, eles mesmos falam que não é muito boa, mas eu já, você tinha falado sobre a questão de eleição, né, isso fica além da versão community, a versão do, do Enterprise e já tem um algoritmo muito mais disposto a essa solução, ok, mais uma pergunta? Você comentou sobre a replicação simples do continente do outro, quebrou, preciso voltar a pecar, como é que se reestabelece? Tanto o continente quanto o outro, preciso voltar a pecar, tem o pecar físico, correto, roda, quero voltar, uma máquina parou, as outras continuam, vou ter o três e o outro, quero dizer se vai aparecer a outra, você remonta, eu vou ter o backup, porque você não tem o backup dos outros, correto? Tanto que o coisa nele, são instâncias que são máquinas separadas, instâncias separadas. Bem, é que, nessa arquitetura, a gente, muito embora a gente esteja distribuindo o banco, a gente tem que levar em conta que ele é, digamos, um banco só. Então, deixa eu pensar, como que funciona a parte de, a parte de backups, cara, eu nunca tinha parado para pensar nessa parte, mas, por exemplo, se você tiver uma solução proposta pelo Barman, por exemplo, e você tiver aí um PITR que você pode colocar em um ponto no tempo, você consegue justamente voltar todos eles em um ponto no tempo. É a primeira solução que eu veria. Então, porque a minha dúvida é o seguinte, se eu tenho uma capela de, sei lá, eu tenho um ponto que eu quero, por exemplo, quebrou, desvoltar, eu tenho que, não consigo voltar a parte do outro, eu tenho que voltar primeiro, a base toda e quando ele distribui, entendeu? Entendi, entendi. Então, nesses casos, que eu já tinha falado da replicação por streaming, existe também a opção de você replicar as DDLs, as DDLs não, todos os comandos entre diferentes nós, para que você tenha uma arquitetura realmente shared nothing, ok? Mas, para ser bem honesto, assim, então, você teria todos os dados em algum ponto, mais de qualquer forma, essa questão de voltar backup, eu acho que ela conseguiria ser resolvida justamente tendo um stand-by, nesse caso, ok? Porque, assim, eu normalmente não uso um backup para você restaurar um banco que caiu por algum motivo, eu sempre uso um stand-by, o backup é só para ter o PITR, justamente, é a forma com que eu resolvo. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tinha visto alguém perguntar alguma coisa, não? É... Ah, sim, a questão das extensões. Beleza, isso aí é uma coisa muito legal, né? Muito legal, do CITUS, ok? Que é a questão de extensões. Como ele não é um fork, ok? Como ele não é um fork, você tem praticamente todos os recursos novos do Postures, todos, ok? Então, a última versão do CITUS, ela já suporta a versão 9.6 e a versão 10. E eles prometem conseguir suporte para a versão 11, assim, muito rápido, e justamente agradecem a forma com que as extensões são feitas no Postures. Eles acham isso muito, muito bom, realmente. Então, essa arquitetura, digamos, das extensões, permite com que eles, acompanhem as releases mais novas. Então, é uma coisa que eu até tinha falado anteriormente, né? Sobre a questão de como alinhar a questão dos recursos novos do Postures com uma arquitetura distribuída. E essa é uma das versões. Então, assim, pegando o exemplo, o Greenplan é uma excelente solução, né? Mas, se eu não me engano, eles ficam, eles se atualizam, com as versões recentes com uma frequência menor, se eu não me engano, acho que é de duas em duas releases. Não sei, eu posso ter enganado aqui. Mas, ela não está comportando os recursos mais recentes do Postures. Ok? Então, sim, é esperado que a gente tenha justamente um uso muito rápido de todos os recursos novos do... A pergunta é um pouquinho diferente. Eu já tenho que você está rodando e eu quero atualizar. O menor problema na minha empresa é atualizar a software de produção. Como que eu pego a versão 9.6 e vou para 10 ou para 11? Da mesma forma que você faria em um nó só. PG Upgrade. Mas, aí, faria em todos, né? Isso, exatamente. Exatamente. Eles são independentes, né? São independentes. Eles são instâncias independentes. Inclusive, você pode tratar eles de formas independentes. Se você quiser que um dos workers seja o seu banco de dados da padaria, tudo bem. Não tem problema. Ok? Então, isso aí é uma citação do Osgan, Erdogan, que é o CTO da Citus Data. E ele falou essa frase até um pouco poética, né? Quando escolhemos entender Postures, nos disseram que SQL não escala. E acontece que é muito fácil dispensar um problema aparentemente intratável ao afirmar que há algo que banaliza o problema. E a melhor forma de se resolver um problema complexo não é ao descartá-lo e sim quebrá-lo em pedaços menores e resolvê-los um por um. Muito poético, né? Mas, lendo os blogs dele, eles confessam que é uma solução, digamos, não tão robusta, assim, não tão complicada, mas que consegue já atender várias demandas. E que, inclusive, você poderia ter implementado isso por conta. Não é uma coisa, assim, realmente, assim, fora de série. Mas, a gente teve vários ganhos, inclusive, na parte de transações distribuídas, que realmente são os pontos que eles falam que é o mais difícil de se fazer, e também na parte de detecção de deadlocks distribuídos. Então, você tendo essa ferramenta a seu dispor de uma forma bem mais fácil, você consegue fazer justamente o charging da sua quantidade instalacional de uma forma bem bacana. Ok? Então, assim, principalmente é uma extensão que... Eu posso dizer, pegando o post dos concílios, eu posso levar uma entrevista ou seja, o post dos concílios supriria tudo aquilo que o mundo dever se propôs especialmente nessa relação de idade e atacando esse ponto de idade que é a questão que se importa com a relação bem, falando um pouquinho de MongoDB, da forma que eu vejo. O MongoDB tem várias qualidades, a questão de chard em réplica 7 deles é bem interessante e também é prometido para a versão 4.0 justamente o suporte ao Asset. Então, eu não vejo como uma substituição e na verdade eu prezo por soluções que um não excluam o outro. Eu vejo que, por exemplo, MapReduce mesmo do MongoDB é uma coisa bacana e não pode ser descartada de forma nenhuma e outras soluções do MongoDB é bem legal para a gente analisar. Mas, não, eu não veria. Ok, o Postgres tem JSON, tem JSONB, tem várias coisas muito legais, vários recursos muito legais, mas eu não veria como um substituto. Eu não vejo bancos de dados como substitutos uns dos outros e sim ferramentas bacanas para a gente escolher, para o nosso caso melhor, específico. Respondido? Pá. Sim, na verdade, isso é um ponto muito engraçado, porque, por exemplo, se você aprende SQL em, sei lá, MySQL ou Oracle, para você aplicar as mesmas consultas em Postgres, quais alterações você vai ter? Nada. mas, e se você passa de, sei lá, MongoDB para Spark, Impala, sei lá. Então, assim, querendo ou não, a gente vê soluções bem bacanas no mundo SQL, implementações, por exemplo, eu vejo o Hive, alguém aí já deu uma olhada no Hive, como é que funciona? Muito bacana, o HQL. Recentemente, a gente tem até um projeto novo que chama Trafodium, não sei se alguém já ouviu falar, do Apache, que é para você ter um banco de dados transacional dentro de um cluster Hadoop. Bem bacana. E é atrativo porque o SQL eu vejo como uma moeda de troca. Ou seja, todo mundo meio que sabe e fica mais fácil você ter essa transição. Então, por isso que eu acho soluções, digamos, New SQL muito legais. Isso aí. Mais alguma pergunta? Qual seria a diferença aí dos sitos com o Postgre.xl? Então, eu não vou conseguir te responder porque eu não sei nada sobre o Postgre.xl honestamente. Inclusive, tinha um cara que era do Postgre.xl que disse que ia assistir a minha palestra. Ele queria entender como é que funciona. As primeiras versões dos sitos, as publicações fundamentais são baseadas no xl e no projeto que dizia o postgre.xl. Não tinha um outro. Esse projeto foi o outro. Então, perdão aí. Eu sempre tinha uma diferença básica que eu, quando fui pesquisar isso, que eu estava tentando implementar, o Postgre.xl.xl não tem suporte a trigger, que na minha aplicação era bastante usado. Não sei nas versões mais novas, mas é um complicador a trigger por causa justamente dessa distribuição então é um complicador bem complexo implementar isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Isso aí, pessoal. Só mais um pouquinho, pessoal, vai ficar bravo comigo. Essa aí é uma foto do pessoal lá do trabalho. O Evandrão está lá com a gente. E é o seguinte, a gente está fazendo um sorteio. Eu trabalho na For Linux, a gente trabalha com consultoria e também treinamentos. Então, para vocês que vieram aí assistir a palestra, bacana, comparecerem de manhã, é só acessar esse link e fazer seu cadastro, e-mail, telefone, etc. e tal, e às quatro horas você vai ser sorteado, alguém vai ser sorteado com o curso EAD da For Linux. A gente tem bastante coisa em DevOps, Linux, pushers, também. Enfim, várias opções aí muito bacanas. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado e entendido como funciona a Citus e... É isso aí. Obrigado.